Presidente do Partido UDT Rodolfo Henrique Aparicio Hatete tem objetivo que se tomar a depósito para a estrutura do Partido UDT e a aldeia Betulalane, a tua metem luta na estrutura do Partido e a base, onde belelor vitória para o Partido e a eleição do Irmai. A propósito do Partido UDT Rodolfo Henrique Aparicio Hatete tem objetivo que se tomar a depósito. A propósito, a partir do Partido UDT Rodolfo Henrique Aparicio Hatete tem objetivo que se tomar a depósito, onde é que há o reconcimiento para o senhor, o medalha em que ele ganha para a depósito. O medalha em que é o antigo Zulitista Timor Lá Rantoma. Não é, eu quero que a rua, não tenho a rua, não sei o que é o que eu não entendo. Nós estamos a princípio de uma vida em Navarro. Obrigado. Agora vocês, vocês e vocês, vocês e vocês, vocês, nós temos que atuar dos antigos serviços. E o reconhecimento que valoriza o que eu estou a ser. Eu estou a ser a mata da velha rata, vai caos do mal, que caos do mal, que caos do mal, mas estou a ser sem matem-me. Afonso Soares, a Nessã Coordenador UDT e a Suco Aituto, compromete que seja bela no Partido UDT para a Bessic Comunidade Sira e a Aldeia Sia e a Suco Aituto no seu esforço a todo o Partido para a preparação e a eleição mãe. A unha estrutura, a Suco Aituto, a Aleia Sia e a Suco Aituto, no seu esforço a todo o Partido UDT. A Estrutura UDT e a Suco Aituto, a Nessã Coordenador UdT e a Suco Aituto, a Nueia Sia e a Suco Aituto, , a Suco Aituto e a Suco Aituto e a Suco Aituto para a Bessic Comunidade Sira e a Aldeia Betulala Suco Aituto, a Coordenador UDT. Obrigado.